Bolinha de gude não era muito ruim, pô. Porra, bolinha de gude aí, na moral. Rapaz, era lá da Bélio, ó. Juninho, o brabo lá que jogava na época, era o Poló. Jogava púlica, jogava o quê? Eu jogava triângulo. Triângulo, ou então, paredão, tá ligado? Paredão, fica uma bolinha parada lá, tu vai jogando tentando acertar. Quem acertar, recolhe todas as que ela. Porra, quando o vagabundo fazia o rapa, velho. Era, sempre tinha um que chorava, sempre. Porque era o que pegava menos. Porra, teve um dia, mano, que eu fiz o rapa, o menor tacou a bolinha na minha cabeça. Porra, chorei pra caralho. Amassei ele, depois minha mãe me amassou, tá ligado? Minha mãe era fora, minha mãe me batia no meio dos outros, eu ficava puta. Aí é foda, né? Pô, é tipo assim, complicado. Mas ela batia na mão mesmo? Na mão, sou com. Caralho. Minha mãe, porra. Porra, minha mãe... Qual foi o máximo que ela chegou a te danificar, assim? Me bati muito, foi... Porra, até esque... Não, tipo assim, não é zoando não, mano. A rapaziada que tá ligada na minha história... Quando chegar em casa, tu vai apanhar, porque tu tá esplanando o barulho. Rapaziada que tá ligada na minha história, mano. Agora a gente tá com a cássica grossa. Que minha mãe foi muito rígida, tá ligado? Eu também fazia um pouquinho de bagunça. Fazia muita, muita bagunça. Na escola, pô, várias vezes, as diretoras... Eu tenho que agradecer muito as diretoras, que elas meio que faziam vista grossa pra alguns bagulhos. Me deixavam, me puniam. Ah, tá dois dias em suspenso. Mas, rapaz, alguns bagulhos eu podia ser até mandado embora, tá ligado? Mas elas sabiam da luta da minha coroa. Minha coroa mãe solteira. E, tipo assim, tinha que trabalhar. Eu dava muito mole. Quando minha mãe chegava, mano. Minha mãe chegava bolada com a patroa. Bolada que eu fiz bagunça na semana. Cara, minha mãe me batia muito. Parece igual um lutador dando suco no saco de pancada, com vontade. Tipo que o cara perdeu a luta e ele fala, saco de pancada. Memorizou a cara do maluco que ganhou ele e dá só soco. Minha mãe me amassava, velho. Papo reto. Papo de eu chegar no futebol. Ó, mas não. Guarda e nem contou, apoiou pra caralho ontem. Não, não é sono, não, mano. Não, não é sono, não. Minha mãe vai estar bolada. Mas é o papo reto, é o papo reto. Você chegava... Tipo, como que eles vinham? Você chegava no quebrador? Pô, eu gritava, eu gritava. Eu pedia socorro, mas minha mãe tentava o bagulho. E, tipo assim, minha mãe me batia de mangueira também. Mangueira é foda. Pô, mas quando minha mãe entrou pra igreja aí, tipo, melhorou. Melhorou pra caralho. Pô, mas acho que a pior surra é de mangueira, cara. Minha mãe me batia de mangueira. E vara de coiabeira também é foda. Teve um dia, teve um dia, esse bagulho eu nunca contei pra ninguém. Foi no dia que eu fugi. Fugi. Tipo que, eu dava mole, né? Eu cantava. Eu sempre sonhei em CMC também. Aí minha mãe não gostava que eu cantava. Ela odiava. Minha mãe odiava que eu cantava, tá ligado? Aí, mano, eu ganhei um telefone da Samsung que dava pra gravar áudio. Aí eu não escrevo, tá ligado? Como é que eu escrevo minhas músicas? Eu escrevo na mente, aí mando o áudio, aí escuto, aí vou acertando, mandando o áudio. Tá ligado? Mano, minha mãe, eu tava lavando um chinelo, alguma coisa ali, eu tava lavando. Minha mãe pegou o telefone. Minha mãe sempre foi de investigar o telefone. Caralho, velho, ela escutou os áudios. E era áudio tudo? Mostro, ela trancou o bagulho, trancou o portão, trancou a janela e me chamou lá pra dentro. Normal zona, eu juro, juro por tudo. Normal zona. Quando eu virei as costas, ela deu uma mangueirada. Tu é bandido? Tá fazendo música de apologia? O cara começou a me bater. Me desculpa, mãe. Me desculpa. Ela me batendo, me batendo, me batendo. Mano, quando ela deu uma brecha, abri a porta, pulei o muro. Não me agrada disso, né, mano? Fui lá pra casa do Tiago. Fiquei lá no Tiago o maior tempão. Aí minha mãe... Aí a vizinha, tua mãe tá passando mal. Não sei o quê, você fugiu. Pô, mano. Ela me deu um montão de mangueirada. Isso daqui parecia que tinha um sangue... Um samiçuga, tá ligado? Quando entra dentro da pele. Aham. Fica mó quebra-molasão assim, caralho. Caralho. Ela me bateu muito, mano, muito. Aí ela... Você me ama? Uma senhora me bateu. Eu não gosto mais da senhora, não. Ela... Você não gosta mais de mim, não? Não, uma senhora, mas tipo assim... Tá ligado? Aí tipo que meu pai até foi lá no bagulho. Minha mãe falou que eu fui de porra. Minha mãe me bateu muito nesse dia, velho. Minha mãe nunca gostou que eu canto. Até hoje ela não gosta. Hoje ela, tipo assim, ela respeita, mas ela não gosta, tá ligado? Se ela pudesse, ela... Seria outro bagulho. Se ela pudesse, Deus que me perdoe, ia ser mudo, tá ligado? Tipo assim, ah, SMC... Não, mudo. Pô, mas ela tá morando contigo lá na barra? Não, ela não quis ir pra lá, não. Mas aí eu falei com o dela. Falei, pô, mano, tem que ter... Porque nós tá com o bagulho de jogos também, né? Um quarto, se for um quarto pra jogos, tem que ter um pra meia coroa. Aí tem lá, graças a Deus, tem o meu, tem um pra jogos e tem um da meia coroa. Não, mudo até pouco, ela não vai lá. Última vez que ela foi, tipo, que nós meiais e se desentendeu, tá ligado? Entendi. Aí nós já tá de boa, mas eu expliquei ela, mano. Porque, tipo assim, caralho, velho. Minha mãe tava fazendo uma bagunça lá, mano. Achando que é mesmo uma coisa nossa lá na comunidade, lá no Fragoso lá. E não é, mano. Mano, minha mãe botava o Inaltão, não ligava pra nada. E não pode, mano. Lá na marra, se diz lá. Não pode. A radaça, mano, de madrugada, a radaça... E não pode, mano. E tava gritando mesmo. Falei, mãe, mãe, é bagunça, é bagunça. Minha mãe tava correndo. Du, 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 du. Falei, mãe, mora gente embaixo. Aí minha mãe começou a assustar comigo. Porra, aqui não pode nada. Não pode tossir. Não pode. Falei, poder pode, tá ligado, mano? Eu sou muito quietão, mano. Eu sou muito quieto, velho. Na minha. Eu boto um hinozinho, ou então boto um funkzinho. Mas boto no volume maneirinho. E arruma a casa. Acabou de arrumar a casa, parou. Tipo assim, tudo bem que minha mãe tá escutando um hino, velho. Mas tem gente que, tipo, esse deu devido horário. O cara quer descansar. E apartamento, mano. Faz móia, cuzão lá do... Minha mãe tava achando que tava fazendo um culto, um gospel, algum bagulho lá. E ela canta, ela canta, ela deixa, deixa... Encorpora a cantora. Ela encorpora. Ela ia pra varanda, gritando. Mas não pode, não pode. Aí meio que ela não foi mais pra lá, tá ligado? Aí só foi agora nesse bagulho de Angra, que deu ruim. Aí quando a Record, a minha família da Record, brigadão. A Record foi lá fazer uma entrevista comigo lá pra perguntar como é que foi acontecer. Aí minha coroa foi comigo também. Última vez. Mas ela sabe que eu chamo ela pra ir pra lá direto. E ela, não, aí não pode fazer nada. Aí ela não vai, tá ligado? Mas no lugarzinho dela tá lá. Ah, mas aí tu vai lá. Vou. Aí eu ir lá, eu vou. E lá eu vou direto, tá ligado? Tem que ver tua mãe, né, pô? Como que você vai apanhar? Pô, tá maluco? Apanhar, tá maluco? Pô, é elogio. Só vai apanhar da mãe, hein? Aí, rapaziadinha, falando em apanhar, postei um vídeo hoje lá no canal. Pô, dei mole, dei mole. Que tipo assim, eu tava...